Eu recebi uma ligação do Rogério por volta de 11h30, meia noite, ele foi na minha porta e ali a gente foi até o encontro dele, no caso só eu, minha esposa ficou dentro de casa e ali ele veio relatar algo em relação a minha filha e a minha esposa, falando que o pastor abusou da minha esposa e tirou a virginidade da minha filha. E eu para me precaver, porque eu teiria muito pela vida do meu filho, porque meu filho se encontrava lá do outro lado, na Ana Floreg, e meu filho estava da mesma forma que ele fez comigo, falando que a minha esposa foi abusada e a minha filha foi estrupada e eles cuidaram com meu filho, que na época ele tinha a idade de 19 anos. Então a minha intenção dessa gravação foi porque eu quis fazer essa gravação no intuito de provar para o meu filho a verdade. O Rogério já falou comigo novamente hoje, entendeu? O Rogério, o que você, assim, pretende ajudar, eu assino embaixo, tu pode falar com qualquer um, os apontados não me ajudam, só pode avisar ao máximo que eu ajudo ele. Bom, a gente arruma um emprego para ele, você tem carteira de motorista, não tem? Tem, tá. Então pronto, cara. Então a gente te ajuda, meu irmão. E aí eu levei essas duas provas, foi o encontro do meu filho, levei essas duas provas para ele, foi quando eu mostrei a gravação para ele, ele começou a chorar. Ó, eu falei para o teu filho, a gente vai ajudar o teu pai, fica tranquilo no teu trabalho. O teu filho já está até empregado lá conosco, cara. Está filmando, está fazendo um negócio assim, meu irmão, a gente vai ajudar o teu pai. Porque ela tem que ter prova para acabar com ele, vai destruir ele e vem. Não, vou te falar uma coisa, quer ver uma prova para destruir ele? Tu tem que pegar a tua filha, levar ela no ginecólogo escondido, então chama ela, dá um passeio com ela, filha vem cá. Conversa com a tua família, cara. Fala a verdade para o teu pai, aconteceu alguma coisa? Ela vai te abrir, ela vai te dar para fazer exame, leva ela no ginecólogo, vai fazer um exame nela e vai constatar. Primeiro conversa, para ver o que fala antes. Por que a filha dele é constantemente? Quando dá bem, minha filha tem isso para dizer, fez 16 anos. E logo em seguida eu fiz o exame da minha filha, não porque eu duvido da integridade da minha esposa, da integridade da minha filha, e quanto menos ainda do pastor, porque ele nos ensinou a verdade. Nos ensinou a ter caráter, a honrar a esposa, a honrar os filhos, e nos ensinou o que é uma família. Se meu esposo não tivesse uma cabeça boa, uma pessoa dotada de Deus, uma pessoa da igreja, se ele fosse um outro tipo de pessoa, a primeira atitude que ele iria tomar seria me matar e depois matar o pastor. Ou seja, a destruição entra dentro da minha casa. Agora você não tem que esperar mais nada. Tem que conversar com a tua esposa, com a tua família. E se você realmente quiser força aí de lá, você conversa lá com a tua esposa. Senta aí, que parada é essa aí? Conta tudo aí, que eu sei de tudo. Vai contar, quando eu não conto. Se você é minha mulher, você vai continuar sendo minha mulher. Mas fala tudo para mim. E deixa com o resto a gente agita, Maru. Você não vai ficar sem trabalho, você não vai ficar sem casa, você não vai ficar sem nada. Olha, se você quiser. Eu estou contigo. Se você quiser, Rogério, amanhã, na hora que você quiser, você vai ficar na rua. Arruma uma casa para você, aluga uma casa para você. Arruma um trabalho para você de carteira assinada. Mas vai ter trabalho para tudo, fica tranquilo. De repente, até no Afrorreg. No Afrorreg mesmo, não vai ter um trabalho lá. De carteira assinada, não Afrorreg. E você vai se daqui a pouco, vai viver com a tua vidinha aí, meu irmão. Tranquilo, vai ficar com a tua casinha. Vamos te ajudar, meu irmão. Se você quiser continuar lá, para poder você esperar o tempo aí acontecer, fazer exame, alguma coisa. Se você quiser dar um tempo, se você falar assim, Rogério, eu quero sair hoje, sair amanhã. O Gaúcho falou que tem uma casa aí, dele, ali, perto da rua. Não, fica tranquilo, tem uma casa. Bota lá, de hoje para amanhã. Aí, meu irmão, a gente bota lá e a gente vai atrás da ocasião. Rogério, eu quero morar em Niterói. Olha, como esse homem é mau caráter a ponto de chegar no meu portão e falar dessa forma para o meu esposo. Dizer que o pastor abusou de mim e tirou a virgindade da minha filha. Eu comecei com o Márcio. Márcio, Márcio, começou comigo. Niterói, eu conheço o seu caráter, eu conheço o caráter do meu pastor. Então, eu vou gravar. Vamos lá, me diz uma coisa. Me diz uma coisa, Márcio, me diz aqui, olha aqui uma coisa. O que é novo para acabar com o meu pastor? Você, eu nunca vi o pastor lá na fazenda com alguém. Assim, tu nunca pegou no fragante ele, numa parada dessa? Eu nunca peguei, nunca vi. Não, não. Eu nunca vi. Você é um cara que vai pagar bilhete e vai para tudo. Não, não, falar com o Júnior, arrumar cama, filmar tudo que tiver lá dentro, mano. Entendeu? Porque nós temos que ter prova para acabar com ele, para destruir ele bem. O Rogério chegou na minha tia, foi na minha tia, chegou aí na casa da minha tia e contou, falou isso para a minha tia. Da minha tia, foi para a minha avó, para o meu tio e foi se espalhando na família. Ele foi lá na minha tia, contou para ela e dessa forma se espalhou pela minha família. Eu cresci aqui desde pequena, ele para mim é um pai, como um pai para mim, respeito muito ele, ele também me respeita muito. Minha família tem ele como um pai, como um amigo, como um irmão, ele ajuda a minha família muito e me ajuda também. Eu fiquei muito triste e ao mesmo tempo revoltada por essa mentira, né? E também fiquei bem triste mesmo quando ele afirmava o tempo todo, ele afirmou para o meu pai que se fizesse o exame, ia constar lá que tinha acontecido mesmo. Quer ver uma coisa que prende ele na hora? É você fazer um exame da tua filha. Fez o exame da sua filha, não constatou nada, eu estou muito esplando. Sabe quando é que ele é preso na hora? Preso na hora? Na hora. Na hora. Eu falei que me morreu. Eu fui para lá porque eu tinha saído de casa, fiquei dois anos fora da igreja, do pastor Marcos Pereira, fiquei fora e fui passar um tempo na casa da minha tia, até porque eu tinha me desentendido com meus pais, problema familiar e eu fui passar um tempo na casa da minha tia e como o Rogério e a Zeneide eram vizinhos, eu me encontrei com eles lá, conhecia eles daqui da igreja, que eles congregavam aqui na igreja e eu me encontrei com eles lá e lá eles me perguntaram como é que eu estava e se eu estava desempregado e eu falei que estava desempregado e eles falaram que podia arrumar uma forregue para mim, que arrumar um emprego para mim na forregue e eles ficavam insistindo para eu poder dar um depoimento contra o pastor. Só que eu falei para eles o seguinte, para o Rogério e a Zeneide, que eu estava em busca apenas de um emprego, não queria me envolver, não queria me meter em nada disso, só queria emprego. Aí eles falaram que arrumou um emprego para mim, tudo bem, arrumaram uma forregue para mim, para eu trabalhar no mês de março, eu comecei a trabalhar na forregue e no mesmo dia do contrato, eles no final do expediente, eles falaram assim para mim, aguarda um pouco que a gente vai para casa, como eles moravam perto de onde eu estava, na casa da minha tia, eles falaram que ia me dar uma carona para casa e eu guardei. E nisso, já tarde da noite, eles chegaram para me levar para casa, estava todo mundo na forregue, só em um local diferente lá dentro e no meio do caminho, ao invés de me levar para casa, estava Rogério, Zeneide, mais um policial da BOPE, que se apresentou como uma polícia, estavam junto com a gente no carro, se diziam levar a gente para casa, e no meio do caminho desviou, então me levaram para a delegacia, para a DECODE, levaram quando o filme, quando o filme, quando eu estava dentro da DECODE, e lá eles disseram para mim, eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí eles falaram, você vai vir aqui agora para dar um depoimento contra o pastor, eu falei, pô, mas eu falei para vocês que eu não queria me meter com isso, não queria falar nada disso, eles falaram, agora você vai falar, pô, agora você está com a gente. isso porque foi no dia do contrato, eles me levaram no mesmo dia, para eu poder dar o depoimento contra o pastor. Com medo, eu fui, porque estava com muito ódio, com muita raiva do pastor. Nós vamos acabar com esse cara, tá entendendo? Nós vamos acabar com ele, entendeu? Não vamos dar trégua a ele não, vamos para dentro dele, porque o que ele está fazendo com vocês é maior covardia. Ele ficou se ensinando para mim, falando que o pastor tinha estrupado minha mãe, minha irmã começou a falar um monte de coisas, junto com o Rogério, dentro de uma sala fechada, começou a acusar o pastor de várias coisas, começou a falar várias coisas e eu sem saber de nada daquilo, até porque o que eu conheço no pastor não era nada daquilo que ele estava afirmando, no caso o Júnior e o Rogério. E eles começaram a acusar um monte de coisas, falando que o pastor estrupou minha irmã, começaram a botar um monte de coisas na minha cabeça, falando, pensa bem, porque ele está lá estrupando tua irmã e a tua mãe. E eu, poxa, como é que eu vou afirmar esse tipo de coisa, eu não estou tendo contato com a minha mãe e com a minha irmã, como é que eu vou perguntar essas coisas para eles? Eles me levaram para a delegacia, eu fui lá e dentro da delegacia, já tarde na noite, já era umas meia-noite que foi o meu depoimento, entrando pela porta dos fundos da delegacia, lá dentro o Rogério e a Zeneide sentaram do meu lado, onde o escrivão estava para receber, no caso, o meu depoimento. Dentro da sala, onde estava o Rogério e a Zeneide, o Rogério e a Zeneide começaram a acusar o pastor de várias coisas, falar várias coisas, aonde eles tinham me falado antes, querendo botar na minha cabeça para eu não poder falar. E eles falavam para o escrivão assim, ele veio aqui para falar isso e isso e isso e isso do pastor. Só que eu fiquei assustado, porque eu não queria falar nada daquilo. Falando que o pastor era uma mente criminosa, falando que o pastor era um traficante, falava um monte de coisas, querendo acusar certo tipo de pessoas que o pastor estava pegando dinheiro do tráfico. E eu não via nada daquilo, eu nunca vi nada daquilo e eles afirmando, como se eu estivesse falando. E o escrivão, anotando, digitando tudo aquilo que eles estavam falando. O desfecho disso tudo em relação ao Afro-Reg, eu acredito que eles vão ter que pagar por tudo que eles fizeram. Em relação à minha família, de ter quase destruído a minha família, em relação ao pastor, de ter denigrido a imagem do pastor da igreja, em relação aos vizinhos, à sociedade e até por ter explorado isso no Brasil e até o mundo inteiro, denigrido a imagem da igreja, expondo as pessoas a esse ponto. E eu acho que eles vão ter que pagar em relação a isso tudo que eles fizeram. Não tira tudo que eles fizeram contra o pastor. Nós estamos saindo daqui pegar outras pessoas agora, é muita gente contra ele, não é pouca não, meu irmão. Entendeu? Nós vamos destruir aquele verme ali, meu irmão. Sabe quanto é que a pessoa foi depurada contra ele? Está esperando nós lá, Rogério. Vamos embora, Rogério. Vamos embora, Rogério. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora.